O Braga é uma pessoa que ele gosta muito de aprender tudo, assim, a gente tá conversando alguma coisa e eu puxo um assunto que ele não saiba, ele gosta de estudar e aprender e perguntar o assunto. Não leio o manual, eu quero saber o porquê das coisas naquele momento. Então se você me falar assim, pô, eu tenho esse óculos aqui que ele tem essa lente azul que, sei lá, bloqueia o raio não sei o que. Ah, o quê? Acabou a entrevista, eu vou pegar o celular e falar, raio que bloqueia não sei o que. Por que que acontece isso? Quais óculos que tem? Qual o preço dessa lente? Quero saber tudo. Viu o Paquito? Mania, mania. É, ele tem essa mania mesmo. É quase que uma coisa da minha cabeça, assim, de mania mesmo, assim. Eu tenho até alguma, sei lá, alguma deficiência, assim, não sei, né? Alguma coisa na minha curva do meu cérebro. Talvez seja um pouco de TDAH também. Talvez, eu não sei. Hyperlexia, alguma coisa assim. É, alguma coisa que me, é até, às vezes eu sinto até que não é natural. Mas, por exemplo, pra receita é maravilhoso ter isso. Sim. Não é? Sim. Então, eu acho que... Eu vou descobrir, nem que eu tenho que entrar num fórum árabe. Não, e aí eu descobri num fórum no Canadá, que tava tendo uma campanha de transparência do McDonald's, que o McDonald's tava fazendo uma campanha que eles estavam fazendo assim, ó, a gente, naquela época que falava que o hambúrguer era feito de coisa errada. E minhoca, não sei o que. Aí ele falou assim, não, vamos fazer uma campanha que tudo que perguntarem a gente ia responder na lata. Ah, é? É. Aí o cara falou assim, qual que é os ingredientes do molho secreto do McDonald's, do Big Mac? Aí o cara falou assim, melhor do que vou falar quais são os ingredientes, eu vou fazer pra vocês. E aí o cara começou. O quê? Só que aí o que aconteceu? Ele não falou as quantidades. Só que aí eu fui pegando no vídeo. Então ele falou assim, ó, você coloca aqui maionese. Aí eu vi que ele colocou, tipo assim, o equivalente a umas três xícaras de maionese. Aí ele colocou mostarda. Só que o vídeo era muito rápido. Mas eu ia... Claro, né? Velocidade 10x ali, menos 10x. Aí eu falei, ah, tá. Mostarda foi mais ou menos uma colher de sopa, tá. Ah, é, reliche de pepino. Não sei o que. O que é reliche de pepino, né? Naquela época eu falava, porra, fudei. Reliche de pepino. Mas eu falei, ok, reliche de pepino. Aí alho em pó, cebola em pó, mostarda, vinagre de vinho branco. Enfim, páprica doce. Aí o cara, agora você mistura tudo, até os grãos das pápricas se dissolverem, com aquele jeito gringo falando, tal, não sei o que. E aí não sei o que, e ficou. Aí eu falei, ah, será? Aí eu fui no dia seguinte, comprei todos os ingredientes no supermercado. Achou? Achou tudo? O reliche de pepino, só tinha uma marca aqui na época, nem sei se existe, chama Companhia das Ervas. Era a única marca que tinha uma coisa escrito reliche de pepino. Depois eu fui aprender que era pepino em conserva, misturado com cebola em conserva. Na verdade, são vários picles. Porque a pessoa acha que picles é pepino, mas não, picles é um negócio em conserva. Então, por exemplo, tem picles de cebola, picles de chuchu, picles de qualquer coisa. E o reliche de pepino é um mix de picles. Tipo assim, um picles de pepino com picles de cebola, com picles de monte de coisa. E aí nesse companheiro já vendia reliche de pepino. Eu encontrei no pano de açúcar, eu falei, caramba, peguei ele, cortei... Mas essas outras coisas em pó que você falou aí, você achou? Então, o alho em pó e cebola em pó não era uma parada aqui em 2013. Hoje não, hoje tem. Ah, se já está no aplicativo, você acha. Tá. Agora, na época, eu fui até o... Aquele bagulho no centro, lá de São Paulo. Zona Cerealista? É, Mercadão. Mercadão. E tinha? Tinha. Eu comprei um pacote desse tamanho, que só vendia de quilo, né? Nossa, entrou o ano inteiro. Comprei um quilo de cebola em pó, um quilo de cebola em pó. Pra quê? Porque se você coloca a cebola in natura e o alho in natura, ele vai estragar. Não tem a... Ah, conserva. É, não tem a conserva. Tempo de conserva. Então, é como, por exemplo, o ketchup. Por que os ingredientes do ketchup são só açúcar, vinagre, tomate, açúcar mascavo? Porque são ingredientes que não estragam. Então, quando você mistura esses ingredientes, a validade é muito prolongada, porque o vinagre, ele mantém a validade, o açúcar lá mantém a validade, o negócio... Entendi. São ingredientes que não estragam, sabe? Aí você achou todos os ingredientes? Achei tudo, fiz em casa, ficou perfeito, mas imperfeito, cara. Na primeira? Na primeira. Não tem erro. É uma receita que não tem erro. É, eu gravei e foi. E aí explodiu? Explodiu. Explodiu, assim, ele foi um vídeo que, se eu não me engano, foi talvez o primeiro que passou de um milhão de acessos, assim. Eu não lembro exatamente, porque faz muito tempo. Mas foi, acho que 2013 que eu gravei ele, o Big Mac. Mas aí a carne, tranquilo de fazer? Não, eu fiz tudo o restante básico. Eu peguei uma carne do... Eu nem lembro se eu fiz a carne, eu peguei tipo uma assadinha da vida. Peguei um hambúrguer normal. Ah, tá. A única coisa, é porque o Big Mac, ele não tem um gosto que as coisas individuais dele... São muito diferentes. Interfira, é. É o molho. O gosto dele é o molho. É o molho. Ah, é? É, quando você cheira ele, você pega assim o Big Mac e fala, McDonald's. É. Nossa, eu dei uma fungada aqui no café. O que é que eu falei? Só pelo molho. Só pelo molho. Ah. É. A gente fez, inclusive, a gente fez um teste cego, ao vivo, e eu não descobri. Sério? Sério. Eu falei que o dele era o Big Mac. E real. Se eu não me engano, a gente tava fazendo com o Burger King também, não era? Não tinha um de cada? Ou era a cena ou a outra? Não, você fez o lanche na live. Ah, verdade. Você fez o Big Mac. Sim, eu fiz ao vivo. Foi quando a gente tava... Foi ano passado, né? Foi. Quando eu tava gravando o... Quando eu tava fazendo umas lives games, assim. E aí, eu gravei essa live pra fazer um teste cego com ela. Do original pra... Pô, quando eu fui na Kátia, eles também não descobriram, né? É mesmo? É. É perfeito. A Kátia, inclusive, foi a primeira pessoa que me deu oportunidade na televisão, Dona Maria Brog, e virou uma amiga pessoal até hoje. Do Mulheres? Do Mulheres. Poxa. Tchau, tchau.